E aí pessoal, bom dia, tudo bom? Pessoal, estamos aqui hoje, é iniciar mais um vídeo, né, para o canal, então eu desejo que a Pai de Deus esteja com vocês, né, Deus dê muita paz, saúde e felicidade para vocês, um dia de paz, aí o vídeo de hoje, pessoal, é, vou mostrar para vocês a gente dando milho para as galinhas e não tirar o leite, viu, é um vídeo simples, mas mostrar o nosso dia a dia para vocês, beleza pessoal? Bom dia, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscrevam, compartilhem, participem nos comentários, dizendo o que vocês estão achando, comentando o que vocês estão achando, incentivando a nós criar mais vídeos para vocês, sejam bem-vindos ao nosso vídeo, é um vídeo simples, mas com muito carinho para vocês. E aqui é mostrando a nossa atividade do dia a dia, né, a primeira coisa que a gente faz, é cuidando dos animais, né, com comida, botando água, né. É isso aí, pessoal, já demos, demos comida para a galinha, agora nós estamos indo lá, tirar o leite, viu, vamos lá com a gente, São para vocês aqui, são para vocês aqui, o percurso, né, é um pouquinho longo, mas é rápido que a gente chega. Sol nascendo, cinco horas da manhã, dia maravilhoso, dia abençoado, Mais um dia de verão, né, vai ser quente, fica começando agora o verão aqui na nossa região, Então, o sol hoje vai ser, promete ser mais quente ainda, né. Mas tá bom, que é verão, graças a Deus pro meu mundo, Temos a agradecer a Deus por tudo, né. Mais um dia, e... Deu tudo certo, bem-vindos. E todo dia eu tenho, eu faço esperto, pessoal, todo dia eu vou, de manhãzinha, tirar o leite da roça, Olha, uma apertada ali, tá bom. E aí, pessoal, olha aqui, ó, aqui é o nascer do sol, né, aqui na região, tá lindo, tá? Muito lindo, né? É. Vai ser um dia lindo, por favor de Deus. Mais um, né, todos os dias são lindos, as coisas de Deus são maravilhosas, né. E aí, pessoal, tô aqui, tô dando a vizinha pra ela apoiar, né. Aí, já tá, já tá começando a apoiar, eu vou prender ela pra começar a tirar o leite. Só pra vocês. Aqui é só uma vatinha mesmo, só pra tirar o leite, só pra consumir mesmo. O espaço também aqui é pouco, né, o cercado aí é pequenininho. Aí, só o espaço com a raca mesmo. Aí dá pra molhar com os poes, né? A gente quer dar rosa, pessoal, é muito bom a gente ter uma vaquinha assim pra... É um café, é um café, é um café certeiro, né, de manhã, né. Tem um leitinho ali dentro de casa é muito bom, né. Pra as crianças, a gente mesmo gosta também. Aí, eu gosto de ter uma vaquinha, né, sempre pra ir ajudando. E aí, eu gosto de ter uma vaquinha. Aqui, eu gosto de ter uma vaquinha. Se vocês gostaram pessoal desse vídeo, vocês comentem aí, é um vídeo simples que a gente está fazendo, mostrando para vocês o nosso dia a dia aqui na roca, o que a gente faz é que vocês estejam gostando aí do nosso vídeo, hoje é o segundo vídeo que a gente está fazendo para vocês, mas é que lembra amor e carinho, viu? É um dia muito lindo, que vista maravilhosa essa, nosso lugar, nosso Alagoas, nossa Alagoas, nossa Grécia é muito maravilhosa, cheio de obras perfeitas que Deus nos dá, cada dia da nossa vida, só temos aqui a agradecer, agradecer por tudo, por cada detalhe da natureza, que é uma coisa que Deus nos deixou, uma herança que Deus nos deixou de graça, né, e a gente tem que cuidar muito dela, cuidar, zelar, não estar contando as árvores, que muita gente faz por aí, a gente tem que cuidar de lá, pastinha, né, tem que cuidar de ela, que a gente tem que cuidar da natureza, né, a natureza é bem, agora né, pra você Se inscreva no canal É isso aí pessoal Já terminei de tirar o leite Como eu mostrei para vocês No começo do Eu tirando Agora Deixa eu avizermar um pouquinho Agora É o direito de tirar também Tem que deixar o leitinho dela Ela precisa alimentar Porque ela é novinha Eu tiro pouco Deixa a metade para ela Porque como ela é novinha Precisa de leite Na verdade o leite é dela Não é da gente não É pessoal Aí deixando ela Mamar um pouco Para a gente poder soltar ela É isso aí pessoal Acho bom criar uma vaquinha assim Que é um interesse do dia a dia E como eu falei para vocês A gente que é da roça Tem que criar Galinha, porco, vaca E tem um eixo também É Um eixo que eu acho bom aqui Vai Então é isso aí pessoal A gente como iniciou o vídeo lá Mostrando para vocês A gente dando comida para as galinhas E vindo para cá Para tirar o leite Graças a Deus já terminei Já bloquei a vaquinha aqui Para gastar E a gente não faria uma manã ainda Aí isso aí foi mais um vídeo Que a gente apresentou para vocês Espero que vocês estejam gostando E não se esqueça de se inscrever no canal da gente Para fortalecer o canal E que vocês tenham um bom dia de paz Com amor E saúde E felicidade Até o próximo vídeo que Deus quiser Tchau Fique com Deus Obrigado Tchau